CAPÍTULO XX 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 teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las-ás totalmente aos eteus e aos amorreus e aos cananeus e aos fedezeus e aos eveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esta seja derribada.